Fala galera, tamo junto com o MCB Fala galera, tamo junto com o MCB Olha o Ler, o Ler, fica no cabelo Cara tá duro, parece que eles tamo de toddy Só que fora da época Fica o negocio lá no carnaval Fala galera, tá duro Esse cara aqui é meu irmão Nossa, faz isso Véi que a cara é pra carai de imó Vem gostar E ai Vem gostar A gente tem esporte, cultura e um prazer E temos obras, mas acima de tudo É necessário que tenhamos força também A gente tem salão de infundação Parabéns ao povo dessa grande cidade Meu grande gestor público Meu grande gestor público Eu vou ir 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 Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar dinheiro está difícil, se você está querendo ganhar dinheiro fácil, você vai com a esquina da bolsa e tal Vamos voltar no banheiro mesmo, porque vai dar paia Lá no banheiro não tem como entrar não Não é problema não Na festa não tem banheiro não, se você tem bichinha em qualquer lugar O que você quer moça? O que você quer? Leite de moça Desce moça, solta o leite, na minha boca, solta o leite, chega aqui, você tem que dar uma dedada Esse cara cai Me siga esse ar aqui, nós é parceiro Eu tenho ideia para fazer com os trens Eu tenho ideia para fazer com os trens Cadê? Eu tenho ideia para fazer com os trens Olha o cara Parecendo aqueles ratos brigando Meio que brigando com o plus Eu também estou vidradão, ainda bem que eu cheguei em casa Vambora Mas eu vou voltar, eu só vim aqui para beber e voltar e buscar mais cerveja Fala galera, ontem eu não estava doidão mano, eu não estava bêbado, não estava... Eu estava O tampa de toddy estava pior ainda O tampa de toddy estava pior ainda E eu estou te ressaca ainda Eu estou com fome, cê Tá com fome? O cara está achando com o seu pai dele para pagar a lanche para ele não, né cê Fala galera, tamo junto aqui é o M5SA E o tampa de toddy aqui Vou tampar a tampa do seu botão E hoje é o segundo dia e hoje a gente vai curtir para carregar A gente vai durar até as horas, hoje não tem hora de chegar não É, hoje nós vamos dormir lá, mano Dormir lá tem... É nóis Nós não dormimos em festa, não Nós vamos voltar a carregar, tia Nossa, cê vai voltar E eu carrego cê no meu cor e cê tem lá lá Sai fora, tia Obrigado seu rosa mesmo, obrigado amigos, obrigado visitantes Sejam bem vindos, que Deus abençoe a todos vocês Um abraço, tchau Garota, cê sabe que eu quero te ver bem Eu te amo tanto como nunca amei ninguém Não sei o que viu em mim Mas eu me amarro tanto nesse seu ditinho Garota, cê sabe que eu quero te ver bem Eu te amo tanto como nunca amei ninguém Não sei o que viu em mim Mas eu me amarro tanto nesse seu ditinho Tô buscando as palavras pra te descrever Te daria o mundo, mas meu mundo é você Às vezes me pergunto se você é um anjo É a melodia que faltava no meu anjo Tô buscando as palavras pra te... Então galera, eu tô tão doidão Que eu mandei um áudio pra minha prima Minha prima sabe que eu sou doido E aí eu falo isso aqui ó Você vai pegar todo mundo e cê já tá doidão já rapaz E volta pra... cê... cê volta pra baixo de novo Não, hoje cê não me manda nem voltar aí não É, tá vendo aí, eu já... eu já tô aguentando Tê falar direito Ah, tipo, eu vou voltar? Vou voltar? Vou não, eu vou embora E aí, bebo não é por vista nem por nada É porque eu vejo no fundo do corpo O fundo da mulher amada Bebe a boca Cala a boca e bebe, mo! Nossa mania cê é de cantar o meu peito Vai que cê não vai longe, não Dá um salve aí Dá um salve aí Dá um salve aí Fala aí, mo! Tá gravando, dá um salve aí, dá um salve aí Dá um salve aí Dá um salve aí Dá um salve, dá um salve Dá um salve, é nóis, mo! Dá um salve aí Dá um salve aí Dá um salve aí E aí, boca de pelo Tu feijou a mina aqui, mamô? Vou te dar Dá um salve aí A menina tá com os peitos tão grande Que a gente sabe nem qual que é O peito e a barriga E tá com tudo É, é a menina tá com tudo Oi, olé! Olá! O lê! Oi, mo! Coito de câmera Oi, mo! Coito de câmera Eu sou muito... Ela falou que é tímida Ó lá lá Jozinho Maria Esses carinhos nós tem que postar Porque eles ganham views, né? Esse é doidão ó Nós usamos a busca da LaCosta, mo! Pai, opa tu! Ô margado Ô largado, como é que aquele negócio cê falou, viador? iPhone 7, vai Viagem em nós, não Pois é, dá pra fazer uma música, viado, assim ó Viaja nem nós não, viaja nem nós não Nós tá na Serra Azulense Só vendo o bundão Viaja nem nós não Ô rapaz, olha que você tá na porta da igreja cantando esse tipo de música É mesmo, desculpa, Deus Viaja nem nós não, nós tá na Serra Azulense Só vendo os bundão Viaja nem nós não Galera, onde que eu passei, men? Brota, amiga, brota É essa escola que eu passei na minha infância Liga aí, Zé Não, é a escola que eu passei na minha infância Eu tenho que mostrar pros porra Foi aqui que eu aprendi o que eu sou hoje, porra nenhuma Fui nessa escola aí, pra contar a minha história Não, tem que ser aqui na frente, no portão Ah não, sempre pra contar, você não tem história, não Eu tenho, vale Ah não, é pior que não tem, né Na escola não, que você não ia, você chegasse atrasado Mesmo assim, a professora, eu puxava saco seu Então, a minha história na escola era que eu chegava atrasado Eu chegava lá, a escola começava às sete horas Eu chegava às oito horas Aí na hora que dava oito mil, pulava o mil de novo pra ir embora E é só isso, minha vida E ainda consegui formar Deixa eu ver Eu quero agradecer a cada professora que me deu notas E eu indo à escola Obrigado por vocês tudo Eu amo as filhas de vocês Alô, irmãos Não, mano, chega pra cá, mano Nós é moreno, nós não aparece, não Vai, Alô Dá um salve, dá um salve pra Xuxa Vamos morar Manda um salve pra Xuxa aí, mano Salve, Xuxa É nóis Agora pro Baracobão Alô, Baracobão Volta de novo, Bolsonaro Alô, Bolsonaro Agora tem que ir Um dia, nós tava nessa rua aqui Não xinga não, senhor Você era mesmo, vi de família, mano Eu vou perder dinheiro Você tava filmando comigo Agora, o cara nem conversa comigo Que você foi lambir o rabo dele Vai, vai dar ele Vai Dá as ideias Ó, o cara, mano Que consciência Vai tomar no rabo E vem popolzão, olha lá Quem? Bundão Ah, Diogo Volta a mãe na bunda de popolzão Chega, Diogo Nós tá medindo um negócio aqui, ó E aí Qual é? Salve, pai Salve, quebrado Vira, vira, agora Vira, agora Nós tava falando Volta a mãe na bunda do cara O que faltou de mim Irmão, foi tu pra popolzão? Ah, não Desce, maladez Desce, maladez Sobe, maladez Desce, maladez Desce, maladez Na cidade grande Desce, maladez Desce, maladez Desce, maladez Desce, maladez A CIDADE NO BRASIL